E aí pessoal, eu sou o Júnior Araújo e hoje eu quero começar o vídeo com uma pergunta Tu tá curtindo o processo de aprendizado? Tu tá curtindo o processo do teu aprendizado? O teu aprendizado tá sendo uma coisa, como é que eu poderia dizer, divertida? Tu tá sentindo um ânimo todo dia que tu vai estudar? Tu tá vendo os resultados dos teus estudos? Porque isso são perguntas que nós devemos nos fazer todos os dias ou ao longo de uma semana ou de vez em quando, né? Mas assim, a gente sempre tem que tá fazendo esse tipo de pergunta pra gente avaliar aquilo que a gente tá estudando Aquilo que a gente tá aprendendo, né? Como é que tá sendo o teu aprendizado musical, né? Porque tem a parte mecânica, tem a parte de você ter a teoria e tal, de você... Ah, isso aqui e tal... Mas e a parte musical? Como é que tu tá aplicando? Tá sendo frutífero? Tu tá vendo uma evolução contínua no teu estudo? Ou tu tá aquele cara que tá estagnado? E sempre tu tá a mesma coisa e pega a guitarra e não tem ânimo devido ao fato disso, de não tá aprendendo coisas novas? Não ter um cronograma pra você ter assim, uma referência de, ó, eu tô aqui e vou chegar até ali, né? Então por isso que eu sempre bato nessa tecla de, bicho, tem que ter cronograma A gente tem que parar e pensar o que é que eu tô fazendo, é aonde eu estou e aonde eu quero chegar Porque muitas vezes você fica no automático E essa questão de ficar no automático vai um dia, dois, três, quatro, uma semana, anos vão se passando e tu tá tocando a mesma coisa Não tem evolução, aí fica aquele cara frustrado, quer aprender músicas novas, quer aprender coisas novas e não consegue Quer tocar um solo, uma coisa, pra tirar uma música e não tem a técnica suficiente pra aquilo ali Quer criar improvisos e sempre a mesma coisa Sempre que quer improvisar, sempre improvisa do mesmo jeito, com aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas escalas Toca aquela pentatônica do mesmo jeito, batida e tal Então tá cansado de se repetir naquelas mesmas frases Então tu tem que parar pra pensar o que tu estás fazendo, o que é que tu queres e aonde tu queres chegar Então raciocina aí se o teu estudo tá sendo frutífero, se tu tá realmente aprendendo Se não tá aprendendo ou se tu tá só se enganando O que é a pior coisa é o auto-engano pra gente que é músico, pra gente que tá estudando O auto-engano é bronca Só abrindo aqui um parêntese, eu tenho um método pra te oferecer, pra te tirar do ponto A ao ponto B E de tu sair dessa mesmice Então esse mês tá saindo o meu curso online Guitarra pro Rock 2 E em breve eu tô anunciando aqui, beleza? Então voltando ao assunto Tu tem que estar motivado No sentido de Poxa, hoje eu tenho motivação porque Hoje eu vou estudar isso aqui Então amanhã eu vou colher os frutos Eu tenho aqui tantas horas, tantos minutos Ou tanto tempo X pra estudar Mas amanhã eu já tenho outro assunto Então eu tenho que desenvolver É o comprometimento Eu tenho que desenvolver nesse assunto aqui Tipo amanhã ou então assim ó Tipo, esse assunto aqui é o assunto da semana Então essa semana eu tenho que estudar isso aqui Até ficar ok Pra poder na próxima semana Eu desenvolver o próximo assunto Que vai linkar com no caso isso aqui E você sempre tá sentindo Uma melhora Isso é essencial Pra que tu se sinta motivado Pra que tu se sinta Que tu tá evoluindo Então é essencial Que você faça essas perguntas Tô feliz com o que eu tô estudando E outra né Não adianta tu querer tocar uma coisa Que tu não tá escutando Que tu não tá imerso Nesse universo Aqui é um canal de guitarra rock Então aqui tu não vai ver jazz Tu não vai ver funk Guitarra funk Então se tu quer aprender rock Tu tem que escutar rock Se tu quer aprender funk Aí tu vai escutar funk E vai lá pra um canal Um professor que vai te No caso ensinar isso né Groove e coisa e tal Então para pra ver isso aí E ver a tua balança Para pra ter uma autocrítica Pra ver realmente O que é que tu tá fazendo Com o teu tempo de estudo Beleza? Foi assim Eu tô um bate-papo Pra gente ter uma reflexão Eu gosto muito de fazer reflexões Hoje é sexta-feira E nunca mais eu fiz essas reflexões Mas tá aí um vídeo Pra gente refletir Pra tu refletir Pra eu refletir Pra nós refletirmos né É você vê que eu tô com Aqui o canal E eu tô fazendo vídeos Todos os dias Desde o dia 3 de janeiro Que foi o primeiro dia útil Então eu venho aprendendo Aqui a falar com a câmera Tô aprendendo A falar os assuntos A desenvolver A me comunicar melhor Então tudo isso Eu tô vendo a minha evolução Né? Vocês que me acompanham Desde o começo Vocês estão percebendo A minha evolução Em relação a câmera Falar os assuntos E coisa e tal Então mesmo assim É vocês estudando Tem que ter evolução Se não tiver Tem coisa errada Beleza? Então forte abraço Então a gente se vê Na semana que vem Dá o teu like aqui embaixo Comenta o que tu achou Sobre o assunto Que a gente foi um assunto Aqui meio que global Né? Se tu não for inscrito Se inscreve aqui embaixo Se inscreve no canal E aqui no canal Tem muita aula Muita aula mesmo Pra quem quer estudar Beleza? Então forte abraço E vamos fortalecer A comunidade guitarrística Abraço